Hoje vamos embarcar em uma aventura incrível pelo mundo das formas geométricas. Vocês já pararam para pensar sobre todas as diferentes formas que vemos todos os dias? Como esta bola, que é redonda como um círculo. Ou essa pizza, que tem três lados como um triângulo. Existem muitas formas geométricas diferentes. Temos o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo e muitos outros. Vamos aprender um pouco sobre cada um deles. Vamos começar com o círculo. O círculo é uma forma especial que é completamente redonda, como o sol no céu durante o dia. Pode ser encontrado em muitos lugares, como moedas, que tem um círculo no meio, ou em bolas que usamos para brincar. As rodas dos carros também são círculos. Esse é o triângulo. Triângulos são formas que têm três lados. Você pode pensar em fatias de pizza, que têm três lados, ou em pirâmides que têm três lados, apontando para cima. Até mesmo o sinal de atenção que vemos nas ruas é um triângulo. E se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like e não esqueça de inscrever-se no canal, para não perder nenhum vídeo novo. Já este aqui é o quadrado. Um quadrado é uma forma com quatro lados iguais e quatro ângulos retos, de 90 graus. Pense em uma janela que você olha para fora. Ela pode ter a forma de um quadrado. Caixas e mesas também podem ser quadradas. Esse é o retângulo. O retângulo é uma forma parecida com um quadrado. Mas seus lados opostos não são do mesmo tamanho. Uma porta que você usa para entrar ou sair de um lugar é um exemplo de retângulo. Além disso, alguns tapetes ou cartões de crédito têm a forma de retângulo. Pentágono. O pentágono é uma forma com cinco lados. Você pode pensar em construções em formas de pentágono ou em piscinas que têm cinco lados ao redor da água. Já este aqui é o losango, que é uma forma que parece um diamante. As pipas que você vê no céu geralmente têm a forma de losango. Além disso, a bandeira do Brasil tem um losango no meio. Estrela. Estrela. Essa eu tenho certeza que você conhece. Estrelas têm muitos pontos e podem ser vistas no céu à noite. Além disso, uma estrela do mar que vive no oceano é uma forma de estrela. As estrelas ninjas que vemos em filmes de ninja também têm a forma de uma estrela. E esse é o coração. O coração é uma forma que representa amor. Pense em doces deliciosos, uma forma de coração. Colares e balões também podem ter a forma de coração. Fazendo com que tudo fique o mais especial. E aí, gostaram de aprender sobre as formas geométricas? Agora que conhecemos todas elas, vamos ver quantas conseguimos encontrar ao nosso redor. Para mais vídeos divertidos e educativos para crianças como esse, acesse o nosso canal. Tchau, tchau!